bom então a idéia agora é mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra submeter uma tarefa no SUS, que é uma das coisas que vocês vão praticar hoje então se vocês entrarem na minha página vocês vão ver lá que tem anunciado anunciada a primeira tarefa de hoje e o endereço para vocês fazerem a submissão vocês devem ter recebido as senhas então deixa só ele terminar de carregar aqui todo mundo já conhece minha página e aí em teaching tem lá mc102 para quem não sabe chegar lá e aí você vai ver agora que aqui à esquerda apareceu o trabalho tá vendo e aqui à esquerda apareceu o trabalho e aqui tem um pdf explicando o que você tem que fazer na verdade essa primeira etapa é só um exercício para vocês aprenderem a submeter pelo SUS tá certo não tem nenhuma pontuação associada por enquanto e então vai abrir um pdf aqui que explica o que vocês tem que fazer é um dos exercícios da lista aquele da do do dinheiro certo aqui tem um outro link escrito SUS certo o que você faz nesse link você tem um usuário e uma senha que vocês receberam certo vocês vão escrever esse usuário e senha aqui e ah tem os alunos especiais vocês não ganharam usuário e senha né a gente tem que cadastrar vocês tem como cadastrar a gente cadastra agora bom e você tem que selecionar um arquivo que é o arquivo C que tem a resposta certo do problema e aí você submete agora o que é uma coisa importante vocês entenderem esse programa os programas que a gente faz no SUS tá o SUS vai tentar automaticamente corrigir o programa certo ah não tenho aqui eu ia rodar aqui a a resposta mas a ideia é o seguinte se você quiser olhar aqui tem as entradas não não é isso aqui não testes testes bom aqui eu mostro quais vão ser as entradas o que vai ser digitado pelo teclado e qual é a saída que você vai ter que mostrar certo por exemplo você digitou uma entrada 1432 então o computador vai digitar esse número quando você pedir para ele ele digita esse número para você e aí ele está esperando que você gere uma saída assim isso está especificado lá no trabalho agora geralmente quando vocês fazem o programa para uma pessoa digitar vocês botam uma mensagem na tela digite um número certo bom não é para vocês botarem essa mensagem na tela quando vocês fizerem para o SUS está certo porque se você botar a mensagem o SUS vai entender aquilo ali como a sua resposta uma saída tudo que você manda imprimir ele entende como uma saída está certo e aí a mensagem vai se juntar ao resto da saída e ele vai ficar todo confuso certo então a entrada é só a pergunta você pergunta o número direto você bota o scan F direto e aí o número entrou aí você mostra a saída é muito importante dizer na especificação que a saída tem que ser exatamente assim não pode ter espaço em branco entre as vírgulas certo não pode ter enter no final não pode ter nada tem que ser exatamente do jeito que está ali certo aí uma vez que vocês fizeram a resposta fez está tudo certinho vocês testam na máquina de vocês vocês tentam submeter aqui você bota o usuário senha manda selecionar o arquivo submete e vê o que o SUSI avisa aí o SUSI vai dizer tem algum erro está tudo certo e aí vocês testam ok alguma dúvida não então façam isso agora quem terminar de fazer isso eu quero ver os outros exercícios da lista que eu espero que vocês tenham feito todos beleza